O chego lola ga konga a cuba O ba l e eu cojulub ‑‑ o 이걸 da pink Elele l o bala chegou, eh BO superintendent Dami com a margia O bala chegou, eíí Cauá Tua bala chegou Tua bala chegou Elele l o Tua bala chegou Aayan e com a marina Tua bala chegou-me já nem ca tan nenê Tua bala chegou Uma tabona aboca mudou O bala chegou o e O chagimayangetu O sali o malami Oji no bawa niga Nijoji me jo morde nebiba Mora me guardo unê jonu Ajaka na loye Ojo kabu noya Kabu noya wabu do miomu Inefi kbado do miomu Kabu okazure Kabu noya wabu do miomu E ole ojaneye doko E ole ojaneye doko A ojaneye Ajayyo maware A ojanejepo A ojanejepo Helele ojanejepo A ojanejepo Alubane Doko enekala menyo A ojanejepo Komawarekawa A ojanejepo E brezudio A jesulewaka A ojanejepo 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 Amém. 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 Amém.